E aí pessoal bairro de uma jogabilidade Frost Tank né então vamos ver né que que é parece que é um jogo assim de sobrevivência fazer base eu achei assim bem interessante então vamos lá o que que é isso o cliente foi building o cenário cara eu não sei como é que joga essa essa coisa vou colocar seleto cenário a nossa última outono vou fazer esse new home tá eu não sei como é que joga esse negócio e pessoas vão cair de doença então precisam ir para para alguma coisa médica mas de milhares de trabalhadores vão morrer no frio de uma de má nutrição e acidentes enquanto preparam o gerador we roam the still cold world no horizon in sight the rulers of old strip pride and glory it feels as yesterday we returning the wheels of progress Era do gelo. Eu gosto desse tipo de jogo de sobrevivência. Que fala sobre a humanidade. Então é bem interessante porque a gente já teve o era do gelo no passado. Há milhares e milhares de anos atrás. Então eu acho que é um tema até aqui interessante a ser abordado. Nós nos pedimos um prazer ao Plenty. E para aqueles que restaram, veio a hora de adaptar. Nós decidimos deixar nossas casas e ir para nós. E nós pagamos o preço. 100 vezes. Eu não sabia ver a gameplay desse jogo. Eu não sei se é estilo Sin City. De você ficar fazendo construção. Ou se é estilo de Starcraft. De você fazer soldado. Essas coisas. Eu vi assim por cima a gameplay. Então realmente eu não sei. Então nós fugimos de Londres. E fomos para o norte. O que sei lá, o que sei lá. Da tempestade, o que sei lá. Eles tem com um gerador. Então eles estão procurando um lugar sólido e abandonado. Vamos ver. Nós temos que sobreviver. Então eu fiquei sabendo desse jogo através de dicas do Google. Eu vejo assim, notícias do Google. E ele recomendou esse jogo falando que estava com desconto no Steam. É um jogo antigo. Acho que foi lançado em 2015 e 2016. Então vamos ver. Vamos ver. Tá. Cara, o que tem que fazer? Tem 80 homeless. Tá. O que que devo fazer? Construção. Tendas. Tá. Tá. Tá sem... Madeira. Então tem que coletar madeira. Vou colocar 3 pra pegar madeira. 3 pra pegar material. Aço. 3 pra pegar madeira. E o que mais? Tem que colocar 15? Tem que colocar 15? Oh, dá pra colocar 15. Beleza. Agora eu não entendi para que servem os engenheiros. Consumo. Eu tenho que gerenciar. É que nem em Sin City! Ae! E eu tô tentando entender esse jogo, cara. a temperatura o confortável e viveu a fio frose tá eu vou pegar mais o estilo madeira madeira aço mas que tem algum material aqui o carvão peguei carvão aço madeira madeira e o carro o engenheiros o descontentamento a esperança o que mais a saúde a fazer facilidades médicas saúde a produção de comida o recurso o 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 tem o tempo livre por 18 minutos até acontecer algum algum desastre né o 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 a temperatura construção gerador eu estou começando a entender um pouco dá pra ocupar as construções o Inoperante, inoperante. Inoperante, inoperante, inoperante. Inoperante, inoperante. Inoperante, inoperante. Que que é isso? Steam. Steel. Ela precisa de madeira, cara. A gente tem que controlar, tipo, esse aqui. Esse aqui, esse aqui. Ok, 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 ok. Tô tentando entender essa bagaceira. É que nem SimCity. Ah, velho. Eu preciso reduzir. Steam Hub. Ah, velho. Deixa eu reduzir aqui no médico. Vou reduzir. Vou reduzir um aqui. Vou colocar um aqui. Vou reduzir um aqui. Vou colocar. Ah, engenheiros. Eu preciso de engenheiros. Vou tirar engenheiros aqui. Vou colocar um aqui. Vou colocar engenheiros aqui. Vou colocar um aqui. Ai, que boa. Mas por que o pessoal não tá trabalhando? Ah, tá frio. Ah, cara. Estão todos em casa, malditos. O que é que eu tô, eu tô dentro de um vulcão, cara? Médico oposto. Eles sobreviveram à noite. Passou um dia. Worker. Ah, parecia de engenheiros, cara. Vão trabalhar, seus vagabandos. Vai precisar de madeira. Ó, os bichos têm que trampar, velho, pra poder prover, né? Seus malditos preguiçosos. Bora trabalhar, seus, seus bandos de preguiçosos. Ah, 15 crianças. Ah, o que mais que eu vou fazer? O que é que é isso aqui? Steam. Steel. Carvão. Preciso de carvão e madeira. Aí tem o... Madeira. Madeira. Carvão. Steel. Beleza. Agora vamos fazer... Construção. Até aqui eu já tenho... Esse aqui eu já tenho. Recursos. Get your post. Posto de coleta. Posto de coleta. Aí vou ter que fazer mais barracas. Ah, caraca, caraco. Agora eu tenho que fazer... Ah, que bosta. Preciso de gente. Ah, velho. Ah, velho. Preciso de trabalhadores. Eu vou tirar... Um aqui. Vou fazer mais casas. Aqui eu adoro imposto. Vou fazer mais barracos. Mais barracas para esses vagabundos. Mais barracas para esses vagabundos. Mais barracas para esses vagabundos. Dodeu, cara. Vou ter que tirar um aqui. Preciso de madeira. Preciso de madeira. E... Mais barracas para esse vagabundos. Bom... Dodeu... Tomei... Dodeu... Do... Tomei... Tomei... E... Tomei... 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 Ah, engenheiros aqui. Será que eu falo com crianças pra trabalhar, cara? A menina é de carvão. É, mano, é sobrevivência, cara, não dá, não. Tem que botar as crianças pra trampar, velho. Agora, crianças, eles podem trabalhar em lugares... Agora, eu coloquei, né? Então, pra crianças poderem trabalhar. Beleza. Então, eu vou... Vou reduzir aqui o número de trabalhadores. Vou colocar mais crianças. Pra trabalhar aqui na mina de carvão. Ah, agita me... agita me de... Olha o cara. Ae, agita me de... Ah, agita me de... E aí ele só funciona no... Sem recursos por perto... Eu não tô entendendo, cara. Mas pra destruir... Não tô entendendo, cara. Comida. Cook House. Vai escadeira. Vai escadeira. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Cara, esse aqui é que nem SIN SIT Sleep time, free time, work time e free time Ah, tá Bom, tá 100%, 100%, 100% Esse aqui, inoperativo, por quê? Tá, aí, uma criança, dois adultos Agora tô fazendo comida Vamos ver, vou fazer madeira, 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 madeira Vou ter que fazer mais barracos Olha o número de pessoas com fome Ah, cara, tem tanta coisa Ó Ó, tem 30 homeless Ah, tá, entendi Cada casinha dá quantos? Ó, acho que é nesses free time que eu tenho que fazer Ah, tô sem madeira Que bosta Ainda precisa entender essa bagaça Temperaturas todas estão confortáveis Ah, tá, entendi E aí eu tô usando carvão então o carvão eu não posso parar Ah, velho, esses caras reclamam, velho. Esses vagabundos vão a trabalhar. Tem que fazer... Free time. Vamos fazer mais... Mais casa pras pessoas. Mas tô sem madeira, cara. Ó, tenho 100 de comida. Beleza. Mas eu tô sem rações. Vou reduzir aqui. Vou colocar crianças. Madeira. Vou colocar mais crianças aqui. Work time. Oh, cara. Acabou. Medical post. Que bosta. Vou colocar mais um engenheiro aqui. Vou colocar mais um aqui. Vou colocar mais uma criança. O que mais? Eu tenho que fazer construção. Construção. Vou fazer mais... Isso aqui. Fiz cook house. Vou fazer hunter's food. E, eu tenho que fazer mais... Isso aqui. Eu tenho que fazer mais... Isso aqui. Então, vamos colocar mais... Eu tenho que fazer depois. Livro de leis Livro de leis, o que eu vou fazer? Aditivos Colocar sopas A pessoa não gostou Descontentamento Ah, cara Tem que reduzir, cara Comida Ó, o steel já acabou Agora tem que pegar Madeira Agora tem que, agora as pessoas que estão aqui, eles estão protegidas, né? Então eu tenho que buscar mais sobreviventes Ah, cara, eu preciso de madeira, cara Não quero caramba, eu quero madeira Não quero caramba, eu quero madeira E esteio, eu preciso de madeira Madeira Eu sou o prefeito aqui, eu estou tentando esse bonzinho Oh, preciso de gente aqui Oh, pessoal, 12 pessoas estão com fome Ah, cara, eu preciso de madeira Rookie shot Steam hobby, heater Free time Free time Ah, weather change Tentos, caçadores O que mais que eu preciso? Construção, construção Comida, eu já fiz Recursos, gathering Tentos, caçadores Aaaaaaah 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 Posto de coleta Aí fica mais rápido Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Vou fazer mais barraco aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí O outro, madeira E aí E aí vou tirar um engenheiro aqui colocar aqui assim talvez este colete fica mais rápido e aí que tá aqui que acontece se eu pegar todos os recursos o perante uma criança aqui precisa de trabalhadores e aí 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 a nossa e aí Vou ter que fazer o cemitério. Ah, entendi. Se ele ficar fazendo muitas leis, acho que vai acabar com a esperança do povo. Ah, agora entendi. Eu não posso ficar fazendo muitas leis. Tudo bem que... Ah, agora estou começando a entender. Temperatura. Então, quanto mais perto aqui, mais... Agora entendi. Tchau. 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 Meu problema é madeira. Ah, que bosta É isso aí, não é? Menos 40 Ah velho, vocês querem que eu faça o que? É o que tem perante E aí 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Ah cara Não tô entendendo Porra velho, tô fazendo todas as coisas pra ele Recursos Ah cara Descontentamento Ó Frio Uma comida E frio no trabalho Mas tô fazendo aqui cara Oh preciso fazer mais comida Não tô entendendo O que que devo fazer E como faz pra ocupar Não tô entendendo Não tô entendendo Não tô entendendo Descontentamento. Arena de luta. Faitinha Arena vai ficar aqui. Eu tenho que fazer estrada também. Como é que faz estrada aqui? Faitinha Arena, tendas, saúde. Comida e recursos. Sim. 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 Ah, cara, vou ter que fazer mais hospital. Ah, como é que eu faço para o Bicom? Cadê a madeira, madeira, madeira? Ah, cara, eu não posso ser tão bonzinho assim não. Minha comida está acabando. Ah, caralho. Ah, caralho. Ah, caralho. Ah, caralho. Ah, caralho. O que é isso? Ah, caralho. Ah, caralho. Ah, caralho. Ah, caralho. Fudei, eu tenho que fazer mais comida. Fudei, fudei, cook house. Fudei, fudei, que bosta, tenho que aumentar. Vai gente aqui. O que é B-com? B-com. O que é B-com? O que é B-com? Inoperante. Madeira, 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 madeira. Carvalho. Carvalho. Oh, awesome! Estima deira. Uuuh... Aaaj... Ah, caralho. Eu preciso fazer mais comida. Eu tenho que fazer mais Hunters Ruby, eu acho. Eu acho que eu prefiro fazer Bicom. Eu tenho que fazer mais comida. Eu tenho que fazer mais hospital. Vou fazer mais hospital. Eu tenho que fazer mais um médico poste. Eu tenho que fazer mais um médico. Olha, reduziu bastante. Vou colocar mais crianças aqui. Vou colocar mais aqui no hospital. Preciso de engenheiro. Eu tenho que fazer mais um. Fute, fute, fute. Enters. Fute, fute. 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 Vou fazer mais ummade alta para subir. Fute. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tá bom, tá bom, tá bom, badeira, steel. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. 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 A CIDADE NO BRASIL Vamos lá. 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 Ah, caralho. Preciso de madeira. Cara, não dá pra ser tão bonzinho, senão eu vou acabar me ferrando. Descontentamento. Cara... Não dá pra ser tão bonzinho. Ah, cara, tô sem madeira. Ah, velho. Como que eu vou pegar madeira, cara. Não dá pra ser tão bonzinho. Não dá pra ser tão bonzinho. Não dá pra ser tão bonzinho. Tô começando a entender. Não dá pra ser tão bonzinho. Não dá pra ser tão bonzinho. Não dá pra ser tão bonzinho. Ah, velho. Ah, velho. Ah, velho. Não dá pra ser tão bonzinho. Não dá pra ser tão bonzinho. Não dá pra ser tão bonzinho. Vamos lá. 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 Eu tenho madeira aqui, cara Não tô entendendo Ah, eu fiz besteira Ah, tinha uma pesquisa de pegar Ah, você conseguiu usar a madeira Ah, agora entendi Agora entendi Vou ter que sacrificar uma casa Vou ver aqui Dismantle Aí, o que mais? Vou ter que fazer pesquisa Eu vou pegar esse aqui Pra pegar Pra poder usar a árvore congelada Precisa de madeira Semiterre Semiterre Ah, caralho Avança, avança Ah, porra Precisa de madeira Precisa de madeira Ah, tenho que pegar Vou pegar Cadê, cadê, cadê 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 Ai, finalmente! A CIDADE NO BRASIL AIE Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ae. 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 Vamos lá. 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 Ai, caracos. Vamos lá. 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 Estilo, vou reduzir, colocar a prata. Vou tirar um de steel, porque tenho um steel pra caramba, melhor aqui. Vou tirar um de steel. O que é isso? O que tem que irá apoiar? Ok. Abre o que cara? Deze steam hulken. A CIDADE NO BRASIL Ah, velho! A CIDADE NO BRASIL 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 O nosso espiritismo. Ah, que cocô, velho. Ah, que cocô. Ah, reduziu o descontentamento. Quarenta de madeira. Preciso fazer pesquisa. Preciso fazer isso aqui. Ai, que fo... O meu descontentamento reduziu bastante. O meu descontentamento reduziu. O 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 descontentamento reduziu. Ah, que bosta, ó, eu tenho que pisca nesse aqui, ah, descontentamento vai subir de novo. Ah, bosta, desmento. Ah, ae, se você deu, eu sei que como aí, né, a bris de madeira, ah, fã. Ah, bosta. Ah, bosta. Ah, bosta. Ah, bosta. Ah, bosta. Ah, bosta. Nossa, que jogo difícil da P. Ah, bosta. 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 Vamos lá. Que jogo difícil, cara. Vamos lá. Time to get to work. Cara, eu tô sem trabalhador. Cara, eu tenho que trabalhar, senão já era. Vamos lá. Vamos lá. Mais uma pessoa morreu. Vamos lá. 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 Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. A new law is signed. Wrap up well. The frost is here. Get to work. Oh, people, there's plenty to do. What is this? Okay, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Esperanças. Ordem e disciplina, acho que é faith and spirit of strength. A propósito. A new law has passed. Faith. Eu estou muito bonzinho. A propósito. 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 Pessoas que querem retornar para Londres. Pessoas que querem retornar para Londres.